Mas agora, Tubarãozinho, Ratinho, venha cá. Senhoras e senhores, vamos iniciar o Botecão do Pânico. Você vai sentar hoje aqui? Eu vou sentar no Botecão. Ratinho, vai lá do outro lado. Nós vamos trazer carne nova aqui. Opa! Mulheres. Mulheres maravilhosas. Por favor, pode entrar. Marilaila, Wendy, Luara, Camila e Minerato. Que isso? Tudo bem, Marilaila? Muito bacana. Olá, bebês. Tudo bom? Que isso? Parece a bolachinha. Não parece a bolachinha? Tudo bem, bolacha? Que bolacha? Bolacha, você parece uma bolachinha. Eu vejo você sempre... Você é aquela burralda. Exatamente. Que nunca acerta nenhuma pergunta. Mas é que as perguntas são difíceis. São muito difíceis. Mas é verdade. Você é evangélica alguma coisa assim? Vegana. Não, calma aí. Vegana. Eu não respondo nada sobre religião. Sim, eu sei. Meu Deus. Mas você é o quê? Ah, eu sou uma pessoa que sempre acredito em tudo. Nossa. Entendi. Tudo e nada. Os homens, você acredita? Vocês bebem ou não? Vocês bebem ou não? Claro. Como não beber? Muito bem. Então, hoje, por favor, pode colocar uma pra mim aí. Emílio, eu quero ver se você vai bater o recorde do César Filho. Não, o César Filho é fácil. Eu vou fazer aqui um teste. Eu quero... Cheira, por favor. Você sempre achou que isso aqui é água? Por favor. Cachaça. Cachaça ruim. Põe uma pra Emílio aqui. Põe uma aqui, ó. É a primeira. Vai fazendo a contagem aí, ó. Na tabela da Excel. Vai lá. Na tabela da Excel. Eu quero ver a primeira. Vai, Emílio. Dá aqui na boquinha. A primeira. Dá aqui na boquinha. Uma só, uma só. Dá na boquinha. Dá na boquinha. Vai, vai. Você quer que eu tome? Minerato, dá na boquinha do vovô. Dá na boquinha. Vai lá, aproveita. Dá na boquinha do vovô. Vai lá, vai lá. Vai tomar a primeira. Vai, vira, filha. Vira, porra. 3, 2, 1. Emílio! Emílio Sulida, vai tomar a primeira. Tomou uma. Boa, Emílio. Muito bem, senhora. Vamos ver se vai passar o César Filho. Quero ver. Vocês vão beber ou não? Toma a primeira vocês também, pô. Vai lá. Vocês vão tomar? Vai, uma pra cada um. Não, agora não, não, gente. A gente toma também. Coloca para as meninas aqui. Ô, Carlinhos, vem cá, ô Carlinhos. Eu quero saber quem é o que toma mais aqui. Na verdade, a gente tem um recorde. Quem é o recordista até hoje? Sei lá. Eu também perdi as contas. Senta aí, ó. Vem cá. Tudo bem, Sidney? De Sidney ou de Charles? Tudo bem. Vai devagar. Daqui a pouquinho o duelo sertanejo aqui. A segunda. A segunda, Prêmio. A segunda, Prêmio. A segunda, a segunda. Vou mostrar pra vocês como é que é. Não, não, não. Calma. Vai me humilhar. Eu vou tomar no seu umbigo. Vem cá. Pra dar efeito, atenção. Eu vou tomar no seu umbigo. Vamo tomar no umbiguinho das meninas. Vem cá, cara. Já começou a dar efeito. Vem cá. Vem cá, vem cá. Emílio Zurita. Vinha de lascar. Por favor, Neri. Um belo ângulo. Vamos saber quem vai tomar mais. Emílio ou Menerato? Dois. 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 Empatou com o Antônio Fagundes. Duas. Emílio Zurita. Duas, hein? Empatou com quem? Antônio Fagundes. Tá mais leve. Baianinha, eu ouvi dizer que você está triste. Eu? Que você está na geladeira. Tô. Tô triste. Quer melhorar a performance no programa? Quero. Quer? É o que que eu faço? Começou a dar efeito já lá, ó. Essa pinga é forte. Vai. Não, não. Juro, meu Deus. Deixa eu falar sério agora pra vocês. Se essas meninas beberem vão ficar muito loucas Deixa eu chamar agora. Deixa eu chamar agora.